Notícia na saúde, Itajai recebeu novos profissionais do programa Mais Médicos ao vivo, a Chara Alencaro está chegando por aqui, tem informação, eles que atuam na unidade básica de saúde normalmente, né Chara, boa tarde. É isso mesmo, Caleb, boa tarde pra você e também a você que acompanha o Balanço Geral. É um reforço pra área de saúde aqui da cidade, são 12 profissionais, 12 novos médicos que vem então pelo programa Mais Médicos do Governo Federal e vão atuar por aqui pelos próximos 4 anos. Então vamos conhecer as unidades básicas de saúde que foram contempladas, vamos lá, Cordeiros, Murta, Limoeiro, Itaipava, Santa Regina, Votorantim, Promorar 2, São Roque, Rio Bonito, São Francisco, Imaruí e Cidade Nova 2. Os profissionais de saúde são custeados por recursos do governo federal e vão substituir os médicos que estavam trabalhando por meio de uma empresa terceirizada aqui na cidade. Esses médicos já trabalham no Brasil, sede deles são cubanos, um é argentino e quatro são brasileiros. A cidade tem ainda outros três profissionais, outros médicos que atuam na unidade básica de saúde há cinco anos aqui na cidade. Vale lembrar que Itajaí é a cidade que mais recebe esses médicos por meio do governo federal, né, aqui na região. Volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Charalencara. Informação importante para a nossa saúde. Quanto mais médicos tiverem, claro, melhor para atender as demandas da nossa comunidade que são crescentes, tendo a eles a devida valorização. Não é verdade? Você não se formou em medicina para dividir o seu salário. Eis a questão. Conversei, engraçado, com uma médica cubana que permaneceu no Brasil e eu perguntei, quanto você ganhava lá em Cuba, né, o seu salário e tal, ela falava, eu ganhava o equivalente a 300 reais lá no meu país. E o azeite, o óleo, né, para fritar, para fazer comida, cerca de 50. E eu falei, você quis permanecer aqui? Sim, vou fazer o Revalida. Quero voltar a atuar na rede do Brasil porque esse país, ele é maravilhoso. Legal demais, gente, que bom. Tem novidade sobre o caso do barco que saiu de Itajaí e virou com oito tripulantes. A repórter Chara Lincar está chegando, tem informação para a gente. Olha, quase uma semana depois, tem gente saindo do hospital, é isso, Chara? É isso mesmo, Caleb. O sexto tripulante da embarcação presqueira, David Luiz Monteiro Ferreira, recebeu alta na tarde de ontem, por volta de duas da tarde ali do hospital Marieta. Ele ficou oito dias internado para a realização de exames e também acompanhamento, né, a recuperação desse paciente. Olha só, o David recebeu ainda 30 dias de atestado médico na saída do hospital. E mais, ele recebeu encaminhamento para atendimento psicológico pelo SUS. Vamos lembrar que uma irmã do David veio do Pará para acompanhar a recuperação do pescador aqui em Itajaí. E segundo ela, ainda não se tem uma data para que o David vá então ser ouvido pela Marinha num inquérito que investiga, então, as causas da embarcação ter virado. Olha só, Caleb, a gente vai lembrar também que essa FAD, SAFE, virou no dia 16 deste mês, com oito tripulantes. Seis deles foram encontrados com vida. Outros dois ainda não foram encontrados. A gente tem sempre, todos os dias, falado com a Marinha para saber se as buscas continuam, mas até o momento não se sabe se hoje as buscas continuam. A embarcação, que a princípio foi encontrada submersa, afundou e, aparentemente, a Marinha também faz buscas para encontrar essa embarcação. E a gente segue, né, trazendo todos os detalhes e desdobramentos dessa situação aqui em Itajaí. Volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Xara. Boa recuperação para todos os pescadores e esse que agora recebe alta. E lembrando que, deixar bem claro para o nosso telespectador, a responsabilidade da Marinha é de fazer a devida fiscalização. E aí o que acontece, né, quem vai ter que retirar o barco do fundo do mar é a própria empresa, proprietário, dono do barco, que além de toda assistência para os funcionários, tem responsabilidades ambientais com essa situação que aconteceu.